Aí, ele entrou dentro do carro, puxando assunto com a minha prima, aí fazia assim, olhava para os meninos do lado também, que estavam trabalhando, olhava assim para a cara dela, aí começaram a tirar várias fotos, né, aí ele, pô, a gente quer fazer o bem, aí pronto isso com a gente. Fui levar uns amigos meus lá no Antares, me roubaram o meu carro.